No novo tempo, apesar dos castigos Estamos crescidos, estamos atentos, estamos mais vivos Pra nos socorrer, pra nos socorrer Pra nos socorrer, no novo tempo Apesar dos perigos, da força mais bruta Da noite que assusta, estamos na luta Pra sobreviver Pra sobreviver Pra sobreviver Pra que a nossa esperança Seja mais que a vingança Seja sempre um caminho Que se deixa de herança Ninguém Ninguém Ninguém